Rodrigo, falando dessa questão da informação, do conhecimento da população, na sua pesquisa você apurou que a imensa maioria da população se informa por meio da televisão. É isso? Seja sobre o processo eleitoral, seja sobre outras coisas. Você acha que isso pode ter repercussão? A televisão tem sido também a fonte de formação de opinião das pessoas a respeito do processo? Não tem dúvida. É tanto a televisão quanto as relações informais de conversa, mas sobretudo a televisão. E a televisão tem as suas características. A televisão é um meio que, por ser televisão da forma que ela é veiculada, não é um meio que permite o aprofundamento das opiniões e das discussões que ela mesmo coloca. Então, queira ou não queira, a opinião que é formada é uma opinião superficial. Você acha que isso, por exemplo, foi decisivo para que a Polícia Federal aparecesse como a segunda instituição mais bem avaliada? Não tem dúvida. A Polícia Federal só começou a aparecer como uma instituição que tem alta credibilidade na medida que ela apareceu na televisão, na medida que ela teve visibilidade, que ela teve esse poder midiático para falar que ela está agindo. Inclusive filmando as próprias operações. E a gente sabe como é que funciona. Quer dizer, muitas vezes, hoje uma ação, a visibilidade é mais importante que qualquer coisa. Mas aí, eu queria dizer o seguinte, a Polícia Federal, olha só, com a força da televisão no Brasil, já li um artigo, inclusive, dizendo que no Brasil é um país preso à televisão, diferente dos outros países, quando o cidadão tem outro lazer, tem cultura e lê mais, não fica... A televisão não tem... A qualidade da televisão brasileira também. Então, o Brasil, por ser um país ainda de baixa escolaridade e uma televisão de alta qualidade, a televisão aqui, ela manda no país. Ao contrário do país, o primeiro mundo, que a escolaridade é maior e a televisão não é de alta qualidade. O que acontece? Quem vai para a televisão, está nos noticiários, vira conversa no dia seguinte. Então, você viu a televisão ou você conversou, mesmo que você não viu a televisão, você conversou, você vai conversar sobre o que a televisão falou. Então, a televisão praticamente domina o noticiário. Isso é um fato concreto, não há que se criticar, não há que se dizer nada. Mas o que há, e é interessante, a Polícia Federal, quando vai fazer uma ação espetacular, ela é filmada e aquilo traz uma emoção para a população. Mas o repórter, e a população não sabe, e não filmou, o juiz mandando a Polícia Federal fazer aquilo. A Polícia Federal é apenas um braço do judiciário. Nesse momento, ela está apenas cumprindo uma ordem do juiz. Mas ninguém vai falar só, o juiz e tal, filmar o juiz assinando, fazendo aquela cena. O que se costuma ouvir e ver é que a Polícia Federal aparece prendendo e depois o judiciário aparece quando solta. É isso? Isso. Quem manda soltar é a justiça. Quem manda prender é a polícia. Não é. Quem manda prender, na verdade, foi um juiz, de primeiro grau, que tinha o processo. Ele que mandou a polícia, mas ninguém sabe. Fala que a polícia prendeu. Quem prendeu foi o juiz. O juiz é quem mandou prender. A polícia fez só um instrumento. Só que o preso pega um advogado, três dias depois, quatro dias depois, e tenta um recurso no tribunal. É um direito dele. E muitas vezes ele consegue obter sucesso no recurso no tribunal. Aí aparece o tribunal, a justiça soltou, mas não conta que foi a justiça que prendeu. Então fica essa versão, né? A polícia prende e o tribunal solta. Defeito, Rodrigo. Eu acho que nessa área é interessante como é a questão da opinião pública. Porque acaba que, como as pessoas têm pouca informação do processo, que a justiça tem uma relação com a Polícia Federal, que vai... O que acaba, e por isso que a Polícia Federal está com essa imagem hoje, é que aparece para a população que a Polícia Federal está agindo. Quer dizer, ela está indo contra a impunidade, né? E, por outro lado, como muitas vezes a polícia prende e a justiça solta, porque eventualmente a lei não foi cumprida, a justiça fica com uma imagem... Com ônus, né? Com ônus, né? Ou de morosidade ou de que não resolve o problema. Rodrigo, só para reforçar essa questão da desinformação, o dado do Instituto Nexo mostra que 80% das pessoas responderam que se informam pela televisão, sobre política e seleições, e o percentual que se informa pelo jornal impresso foi de apenas 19%. Quer dizer, os esclarecimentos que vêm no jornal impresso, eles pesam pouco no final das contas. E que, teoricamente, pode permitir um aprofundamento maior das opiniões, né? Na verdade, no Brasil, você tem uma correlação muito clara entre quem lê jornal e quem tem dinheiro. Quer dizer, o que faz com que as pessoas leem pouco jornal no Brasil é a falta de recurso para comprar o jornal. Isso vem até mudando um pouco no Brasil, porque você tem fenômenos como jornais mais populares, que vêm aumentando muito e vêm chegando nas classes A e D. Mas é um fenômeno muito recente. Em geral, a população não lê jornal. Você está falando desses jornais populares, que têm crescido assustadoramente a tiragem, né? Uma das pesquisas que você fez, ou alguma delas, você chegou a apurar qual o percentual da população brasileira que se relaciona diretamente com o Poder Judiciário, ou seja, que tem ações tramitando. É grande esse número? Numa pesquisa que nós fizemos para o Superior Tribunal de Justiça, mostra que, no máximo, considerando a avaliação de média, no máximo 20% da população brasileira teve ou tem algum tipo de relação com a justiça. Ou seja, uma demanda direta. Uma demanda direta. E aí, isso é importante a gente considerar, porque a maioria esmagadora, quer dizer, os 80% que não têm relação, eles avaliam a justiça por imagem. Ou seja, não tem nada a ver com uma relação que eu tive ali. Tem a ver com como é que eu percebo, o que aparece na televisão, o que é que meu amigo fala. Então, é uma avaliação, obviamente, mais superficial. Esse é um dado interessante, não é, doutor Dorgal, que não é a disputa judiciária que acaba formando a imagem final coletiva. E também, o juiz, eu já teve uma vez, manifestei sobre isso, e você confirmou aqui. O nosso juiz ficou muito fechado, muito calado, até é muito técnico o nosso trabalho, um trabalho de mudança, você conversar com os outros, porque ele é muito técnico. Eu não vou falar com a pessoa o que é apelação a grave de instrumento, que ele não vai entender, a não ser o advogado. E, então, o que ocorre é o seguinte, muito do que é a imagem da justiça, além da televisão, que é o primeiro plano da televisão, é o que os advogados falam. Então, se o advogado fala bem do juiz, porque você é um cliente, você não conversa com o juiz, você é um cliente que foi a justiça, você é uma parte que foi a justiça. Você não vai estar com o juiz nunca. Nós somos uma rara audiência, calado, ouvindo testemunha. Então, todas as suas informações, via advogado. Então, o juiz, eu costumo dizer, em matéria de opinião sobre quem é o juiz, estamos na mão dos advogados. O formador de opinião, para ele, é o advogado. Porque, muitas vezes, o juiz também não fala e nem pode falar. Eu não posso falar sobre o processo, tem andamentos que eu vou julgar assim, que eu penso assim, eu não posso falar. Então, eu vou num coquetel, tem pessoas amigas, eu vou num aniversário, eu não posso falar, eu sou proibido de falar sobre os processos. Não é ético falar sobre os processos dos colegas. E a parte está ávida para um resultado. Quem que a parte pergunta para o advogado. Se o advogado vai ganhar, isso ocorre, ele fala, não, está indo muito bem, o juiz é muito sucesso. Se o advogado não ver muito sucesso, ele pode querer se justificar, dizendo, o juiz não é bom, isso não funciona. Perfeito. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri